Boa noite, Chico. Você tá bom? Você tá jóia? Como você tá? Quanto tempo, hein? Ô, Chico. O André Maratini falou do início da live, as suas palavras. Eu agradeço desde já a receita mesmo, viu? Precisando à disposição. Eu sei disso. Você sabe que pode contar comigo pra tudo aí que precisar. É jóia? Beijão pra você. Porém, entretanto, todavia, este áudio é pra te perguntar o seguinte. Tem aquela velha frase da Ronda, né? Ronda é Ronda. Porque a Ronda adquiriu essa frase, essa expressão, desde quando ela começou, no final da década de 80, pela confiabilidade, durabilidade, pelas peças, pelo qualquer rincão do Brasil. Existe uma mecânica e uma concessionária Ronda. Isso e aquilo, e zás, e zás. Pois bem. Chico, a pergunta que eu faço é o seguinte. Essa expressão, Ronda é Ronda. Ronda é Ronda. Essa expressão forte aí, ao longo dos anos, ela ainda perdura em função das motos da Ronda, que ainda são confiáveis, duráveis, ou em função das pisadas na bola das outras concessionárias. Por exemplo, Royal Enfield vende moto, Super Meteor, mas não tem mais pra vender, você não acha em lugar nenhum, não é igual cabeça de bacalhau. Ou então, por exemplo, problemas com as 400 da Triumph, que está dando problema de montagem, ou moto que não está no site, mas está em concessionária. O que você acha, Chico? Ronda realmente ainda continua sendo Ronda? Ou Ronda continua sendo Ronda, porque as outras montadoras estão pisando na bola? Fala aí, Chico. Desculpa o áudio longo aí, e obrigado pelas palavras. Um beijão pra você. Um beijo, Leandro. Um beijo, Leandro Caravieri, o rei de Józ. Seguinte, excelente seu comentário, sua pergunta. Num tom de comentário, de análise, mas eu vou te responder. Ronda é Ronda por mérito dela. E somente e só pelo mérito dela. E eu explico. Obviamente que a gente sempre pensa assim, a Ronda, ela continua sendo Ronda, pelo vacilo das outras. E, de fato, calma, eu vou chegar ao ponto do Ronda é Ronda. Mas as outras montadoras, elas são muito incompetentes. Todas. Todas. Elas dão um tiro no pé em algum momento. Ou porque se planejam errado na sua cadeia logística, ou se planejam errado na precificação das suas motos. Ou tem algum problema na linha de montagem de produtos novos com baixo controle de qualidade. Sempre tem um porém desse, né? Sempre. Algumas montadoras, elas têm... Chegaram no momento de praticar bons preços, de fazer... Vou dar o exemplo da Royal em 2022. 2022 foi um ano brilhante da Royal. 2023 só fez cagada. 2024 sofreu com as decisões equivocadas de 2023 e com problemas que fogem do controle deles, que dólar, frete, etc. Outras montadoras também planejaram de forma equivocada os preços das motos. Exemplo da Shinerai, que praticou, fez um plano equivocado quando lançou a própria... Na realidade, todas essas motos novas, eles precificaram de uma forma muito equivocada e quando o dólar estourou, por exemplo, a Urban, que está aí no prêmio Josta do ano, no páreo, junto com a Super Meteora 650, para ser a flopada do ano. Junto com a 350e da Zontes. Então são três motos que estão no páreo do prêmio Josta do ano. Zontes 350e, que é igual a cabeça de bacalhau, Super Meteora 650, cabeça de bacalhau, flopada, e a própria Urban 150, também cabeça de bacalhau, todo mundo sabe, mas ninguém nunca viu, e que flopou também na questão do preço. E a própria Shinerai não soube precificar suas motos. E aí, com essa oscilação do dólar, tomou fumo. E o brasileiro ficou bastante satisfeito, e isso queimou muito o filme da moto, que foi aplaudida no seu lançamento. Por erros estratégicos, temos aí a Bajad. Eu vou citar para não ficar parecendo que eu estou falando só mal de uma montadora. Eu vou começar a enumerar aqui. Bajad trouxe a excelente Dominar 400. Excelente, mas peca, peca. Não estou dizendo pecou, não. Peca. Desde o momento da moto que botou os dois pneus aqui no Brasil, a Bajad não conseguiu melhorar a sua montagem. São um ano e meio de operação no Brasil, e os caras continuam errando na montagem da Dominar 400. Obviamente que isso não é uma coisa generalizada, são pontuais, mas existem. Mas não pode. A quantidade de problemas de montagem dessas motos é alta, porque a gente não está falando de um milhão de motos vendidas. Sequer nós estamos falando de 10 mil motos vendidas, Dominar 400. Não estamos falando disso. A gente está falando de uma baixa tiragem ainda de motos. A moto é excelente, mas não dá para aceitar esse erro de montagem. Já há um ano e meio, a Bajad tem que resolver isso. E eu tenho fé que eles vão resolver. Mas é inaceitável essa situação da Bajad com a Dominar 400. Tiro no pé. Ainda não conseguem resolver. Aí vamos para a Triumph com a linha 400. Mesma coisa, excelente. Prometeram a moto com preço bom. Prometeram, demoraram para entregar aproximadamente 6 meses de atraso. Mas ainda assim, a Triumph manteve sua palavra, cumpriu sem maiores problemas. Diferente da Royal, que prometeu a Super Meteora 650. Não entregou e ainda aumentou o preço. Não cumpriu a sua palavra em relação ao público. Não cumpriu. A Triumph não. Ela errou, calculou de forma equivocada o prazo logístico. Sofreu com as questões que fogem do controle dela, de verdade. Mas houve um erro estratégico na promessa. Mas cumpriram com o preço. Isso é legal. Mas erram em montar as motos a toque de caixa, porque eles estão nesse esquema hoje. A Triumph está montando as 400 a qualquer jeito. E aí o que acontece? Um monte de erro. Os primeiros que receberam essas motos tiveram problemas sérios. E são inaceitáveis. Não dá, gente. Porque isso coloca em risco o proprietário. Que proprietário quer comprar uma moto zero e já ter que levar na concessionária para poder consertar coisas óbvias? Vazamentos, falta de contraporca, um monte de coisa errada. Claro que o proprietário que quer defender o seu bem para poder não desvalorizar, ele vai ficar reclamando dessas minhas críticas. É proprietário trouxa. Mas o proprietário que tem ciência e que quer o melhor da marca e até do seu produto vai concordar que isso é errado. Porque só criticando a montadora que você vai ter a valorização do bem. E não defendendo o indefensável. E passando o pano. Quando vamos para a Royal, show de horrores também. Lançou a Super Meteor. Não entregou até hoje. Ninguém viu, ninguém vê. Poucas pessoas receberam. E ainda tem concessionária aumentando 5 mil reais. Ou seja, quem pagava 35, que foi prometido, vai pagar 40 agora. Ó. Então todas, isso eu estou falando por baixo. Quando a gente vai para a Raul Ju, aumentou o preço de todas as motos. Todas as motos da Raul Ju aumentaram o preço. Aumentaram o preço. Zontes. Mesma coisa. Entregou a moto, moto legal e tal. E aí aumentou o preço de todas. Isso é uma coisa que foge do controle das montadoras? Foge. Por quê? Porque teve esse aumento do dólar. Eu falei que eu não ia criticar em relação a isso. Mas é um problema de falta de planejamento. De entender essa precificação. Por que não botou logo o preço lá em cima? Bota logo. Já imaginando que o dólar ia pipocar. Tio Chico, você está doidão. Não. Isso aí, quando aumenta o preço, isso tira. Por exemplo, a própria Shinerai. Antes tivesse cobrado logo os 19 mil, os 20 mil na moto. Pronto, cobrava logo os 20 mil. Não ia ter aumento. Então são erros estratégicos. E realmente todas as montadoras sofreram com essa alta do dólar. E que é uma coisa que é muito difícil de avaliar. Porque esse ano é um ano difícil. Um ano de eleição nos Estados Unidos. Taxa de juros oscilando lá nos Estados Unidos. Questões políticas, globais, geopolíticas. É muito difícil. E aí eu fui, mas eu voltei. Quando a gente volta para a Honda, a Honda está lá. No topo da montanha. Lá no platô. Que é a melhor posição estratégica. No cenário. No teatro de operações. Todo teatro de operações. Qual é o melhor ponto, a posição? É o platô. Você está ali. Com a sua base montada. A base instalada. De milhões de pessoas. E você está lá. No alto da montanha. Olhando para baixo. E vendo todas essas montadoras atrapalhonas. Todas elas atrapalhadas. Todas elas brigando entre si. Se embananando todas. Tentando subir o monte. Mas o monte está tão escorregadio. Tem tanta lama. Que elas não conseguem. E o que ela faz? Ela continua a nadar. Ela está lá. Ela continua. Mantendo o seu processo. A locomotiva não para. Então quando eu digo que a ronda é ronda, pai. Quando vocês falam essa bosta. Que eu acho. É uma frase cretina. Mas é bem típico. Do que o brasileiro é. Cretino. Então ele diz ronda é ronda, pai. Porque nós somos um povo cretino. Medíocre. Que a gente aceita fácil. Dá o esperninho. A gente aceita. Mas no caso de. Falando empresarialmente. Falando nos termos de negócio. E de estratégia. A ronda é impecável. Ela não para. Ela continua. Ela vai lá. A locomotiva não para. E. Para vocês terem ideia. Os custos operacionais. Para a ronda manter essa locomotiva em operação. São altíssimos. E ainda assim. Os caras mantêm essa locomotiva sem parar. Imagine. Para eu fechar esse raciocínio. Pensem comigo. Quando há. Eu vou tentar falar. Eu estou falando de locomotiva. Mas eu vou. Eu vou mudar um pouco de. Eu vou falar de locomotiva. Porque eu ia falar de avião. Sendo abastecido no céu. Mas vamos falar de locomotiva. Vamos imaginar que a ronda seja uma locomotiva. Aquelas locomotivas a carvão. Vapor. Vamos imaginar lá. Aquela locomotiva do século 18. Século 18, 19. Movida a vapor. Que tinha aqueles fornos. A carvão. E aí tem um vagão só de carvão. O que acontece? Aquele vagão já está terminando o carvão. E não pode parar. A locomotiva está lá. Não pode parar. Aí o que acontece? Vem uma outra locomotiva do lado. E a ronda é aquela locomotiva que não pode parar. A ronda contrata uma outra locomotiva do lado para emparelhar. Ou seja, o custo para você contratar uma outra locomotiva para emparelhar. Ela diminui um pouquinho a velocidade só para emparelhar com essa outra. E essa outra começa a transportar o carvão em movimento. Isso é um custo elevadíssimo. Só para a ronda não parar. É isso que a ronda faz. Se a logística está deficiente, a ronda contrata aéreo. Se a logística está deficiente mesmo no aéreo, a ronda dá um jeito de contratar outro tipo de logística. Ela dá um jeito. Ela paga mais caro. Mas ela sabe que se ela parar esse movimento, para ela sair da inércia, é a mesma coisa de uma locomotiva. Vocês já viram como é que uma locomotiva sai da inércia? Como é um tranco forte? Quanto o motor consome de energia para poder tirar aquela locomotiva da inércia? Quem já viu? Coloca aí no YouTube. Tipo, locomotiva sendo ligada. Vocês vão ver a movimentação. É muito louco como é que funciona o motor de uma locomotiva para tirar tantas toneladas da inércia. É a ronda. E ela sabendo disso, ela não pode parar. E ela custa muito caro se ela parar. E ela também custa muito caro para ela se movimentar. E ela sabe disso. Então o mérito é somente dela. Então para alguém chegar perto da ronda, para poder dar um trisquinho, tem que gastar o mesmo que ela gasta. Tem que fazer rir. E é o que eu digo. A Bajá de hoje é a única que está disposta a fazer rir. Ainda está longe. Imagina a locomotiva ronda. Ela está a quilômetros de distância. Não está em metros não. São quilômetros. Muitos quilômetros de distância. Muitos, muitos e muitos. São 50 anos de distância, galera. 50 anos de distância. É como se estivesse lá, 50 anos, muitos quilômetros, se movimentando. E a Bajá de chegou agora. Aí você tem que botar muito mais dinheiro para você alcançar. Então qual é a outra montadora que está disponível para fazer isso? Tem dinheiro. A Bajá de é a única. Yamaha não tem esse poder de fogo. As indústrias japonesas estão não tão bem. O próprio Japão não está legal. E acho muito difícil a Yamaha segurar uma empresa que chegue nela nas próximas décadas. E a Bajá de é a única que tem dinheiro. Os indianos têm muito dinheiro. A Bajá de, em valor de mercado, ela tem muita grana. É uma empresa que vale muito. Mas isso vai demorar algumas décadas. Então o mérito é somente da Honda. A Honda com grande rede de concessionárias, em volume. Logística que não para. Custo operacional que ela banca. Ela bota dinheiro. Ela sabe que ela tem que manter rede de concessionárias com fluxo de motos. E com fluxo de produtos, peças. Ela sabe disso. Então o mérito é dela. E outra coisa. Quem já teve relação com a Honda, seja de algum tipo de trabalho, ou de alguma ação, sabe o quanto esses caras são organizados? Dificilmente outras montadoras aqui no Brasil têm a mesma organização que a Honda. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Olha, eu fui convidado já para eventos de algumas montadoras. A maioria eu não fui, mas eu já tive algum tipo de convite, alguma coisa que eu não pude, alguma coisa do tipo. Mas nenhuma delas tem a mesma organização da Honda. Nenhuma. Eu só estou tomando como base isso. A organização. Ela imagine dentro da própria Honda. Então os caras são muito organizados. O mérito é só dela. Querem me cancelar, fanboy de marcar, o pequeno exército no celular. Mas se tem um problema, sabem bem quem chamar. Querem me derrubar, sem olhar pra trás. Eu não vou parar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Falam sem pensar, quando sua ilusão passar, quando aquela marca te abandonar. Vai sim, adivinha quem você vai chamar. Só que eu enxergo. Deixa eu falar, vou te abandonar. Deixa eu tentar, quem vem cancelar. Eu sigo com a razão. Eu não vou parar, não vou me calar, quando passar o tempo a verdade surgirá. Você vai aguentar.